Quando te prendo na cadeia dos abraços Te torturo e te sufoco entre meus braços E te fusilo com os olhos do desejo Te guardo e eu gosto do meu beijo Quando te abro, te ganho de doença Eu gostei do meu corpo de malícia Quando te chico com o palapar sobre o céu Eu gostei do meu corpo de malícia Eu gostei do meu corpo de malícia Eu gostei do meu corpo de malícia Eu gostei do meu corpo de malícia